Será que a torcida do Vasco ainda não entendeu, ainda não percebeu, ainda não discerniu que tudo esse negócio, essa historinha de barreira do Vasco, de comércio, que São Januário fechado prejudica os moradores, isso tudo saia coxinha de fumaça pra esconder incompetência desses canalhas que tomaram o Vasco de assalto? Será que a torcida do Vasco não percebe isso? O que fizeram com a torcida do Vasco? Será que a torcida não percebe que agora cria-se a narrativa de que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem, pela CBF, pelo Ministério Público, pelos desembargadores, né? Porra, será que ele não percebe que isso daí tudo é conversa fiada, cara? Quer dizer que o Vasco tá na zona de rebaixamento desde a sétima rodada do campeonato por culpa da arbitragem, por culpa da CBF? Será que a torcida do Vasco não tá percebendo que eles querem se eximir da responsabilidade deles? Porque esse ano eleitoral, eles querem colocar cortina de fumaça, botar torcida lá em São Januário, botar telão pra comemorar empates contra a Bahia, cara. Com a justificativa de dizer que a torcida, que a barreira, que precisa da torcida, que os moradores da barreira, precisa do comércio, comércio, precisa viver, tudo balela. Quando esses caras assumiram o Vasco, a primeira coisa que eles fizeram é mudar a diretoria administrativa de São Januário. Tiraram de lá e colocaram na sala do Osório, na Praça 15, em frente à Bolsa de Valores, num prédio lindo, maravilhoso, todo espelhado, com vista pra Bahia de Guanabara, e pro Pão de Açúcar. Esses caras têm nojo de favela, têm nojo do povo. E a torcida do Vasco, lamentavelmente, lamentavelmente, está completamente alienada. São 15 anos, pelo menos, de alienação, cara. O que a Globo fez com a torcida do Vasco? Puta que pariu! O Vasco realmente acabou institucionalmente, desportivamente, e com relação à torcida. É uma vergonha o que eu vi ontem. Não te deixo. Obrigado.